A gente vai falar sobre um assunto muito polêmico, viu Luísa? A gente sabe que a gente estava rolando a maior polêmica em relação às carnes, porque a maior operação da história da Polícia Federal colocou em xeque a qualidade dos produtos vendidos por gigantes do setor de carne no país, né? Apontou participação de partidos políticos no esquema de corrupção e indicou o envolvimento de servidores públicos e deixou os consumidores sem saber o que fazer na hora de ir às compras, né Luísa? Com a informação de que os selos de qualidade são carimbados em produtos adulterados, de que datas de validade foram modificadas e que os órgãos de inspeção fechavam os olhos para as questões de higiene e segurança alimentar. O medo à frente dos produtos aumentou e para isso que a gente vai receber agora o professor Leonardo Aragão para conversar sobre esse assunto que é tão polêmico hoje em dia, né? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, boa tarde. Boa tarde aos nossos telespectadores. Realmente, como vocês falaram, esse tema é bastante polêmico. Visto agora do auge, que foi a deflagração da Polícia Federal relacionada a esse tema. Então, realmente, nós devemos agora ficar mais ainda alertas, né? Como a gente já era, mas, diante dessa situação, mais ainda alertas sobre esse tema. Olha, o Leonardo é biólogo e atua profissionalmente com Bromatologia e Tecnologia dos Alimentos. Ele ministra a disciplina de Tecnologia de Carnes na Universidade Potiguar. Eu cheguei aqui, né? Eu viajei na quinta-feira, eu cheguei aqui no Brasil ontem, e tava essa polêmica, todo mundo falando, eu não como mais carne, né? O que que, de fato, aconteceu, né? O que foi encontrado nas carnes? Realmente, elas estavam adulteradas, é isso? Isso, realmente, elas estavam adulteradas. Estavam adulteradas com o ácido ascórbico, que é a vitamina C, que ela mascara a coloração da carne. Então, por exemplo, nós devemos ter bastante cuidado com as características organolépicas do produto. O que que seria isso? As características organolépicas, elas são quatro. A cor, o odor, o aspecto e a textura. Então, principalmente a cor, que, segundo a nossa legislação, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, diz que a cor da carne, ela deve ser o quê? Vermelha intensa, aquele vermelho brilhante. Então, na hora da gente fazer o consumo dessas carnes, e o supermercado comprar, né? Pra essa carne, a gente deve observar, principalmente, a cor. Só que, não apenas a cor, a gente tem que trabalhar também em conjunto com as outras características. Por exemplo, o odor. Acho que já aconteceu, né, com a gente aqui, ou com nossos telespectadores. Na hora da gente vai comprar a carne, ela tá bem vermelha, bem intensa. Mas, quando a gente chega em casa, que a gente abre, a concheira é diferente. Então, isso aí pode ter sido, então, implantado o que você falou, né? Isso. Algum químico, algum agendinho pra poder... Mascarar, né? É, que ele mascara, né? Ele volta a coloração vermelha da carne. Nossa, que absurdo, né? Ele volta a coloração vermelha da carne. Ele é permitido, né, pela Anvisa, só que em baixa quantidade. E esse uso prolongado em alta quantidade, como foi da falada pela Polícia Federal, coloca em risco a saúde do consumidor. Claro. O uso prolongado desse químico, né? Do ácido ascópico, que pode até originar o câncer. Demais, né? Então, vamos recapitular, né? O que a gente precisa realmente saber na hora de comprar? O aspecto, né? Ela deve ter um aspecto mais vermelho, né? O odor também. Quais são as outras duas? A textura. A textura. Que tá macia, né? Que tá bem macia. Então, temos que observar também... Olha, tipo essa da foto, né? É. Temos que também ter cuidado com a rotulagem. Se tem o selo do Registro Federal, que é o selo do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? No Brasil. E também observar, né? Se essa carne, apesar de a gente observar do MAPA, mas a gente não tem como saber se realmente a carne, ela foi colocada o ácido ascópico. Não tem como saber, né? Mas realmente a gente precisa saber... Só se a gente fez uma análise em laboratório. Mas pelo menos esses quatro... É, não consegue, né? Não consegue, né? Mas pelo menos essas quatro observações, a gente deve realmente perceber na hora de comprar, né? Isso. E quais são os tipos de deterioração que a carne vendida pode apresentar? O termo, né? É deterioração, tá? Que é... Significa, né? Estragar o alimento. Então, a gente tem que observar a deterioração, né? Que pode ser em duas condições. Condições de aerobiose e em condições de anaerobiose. O que é que é isso? Na presença ou ausência de oxigênio. Isso vai depender do tipo de que? De micro-organismos, tá? Esses micro-organismos, para que o nosso terapêutico saiba, pode ser vírus, pode ser bactérias, pode ser fungos, tá? Ou parasitas. Então, essa deterioração em carnes ou produtos carne, né? Como, por exemplo, salsichas, linguiças, tá? Por exemplo, a gente pode chegar ao supermercado e encontrar aquela barba liguenta na carne ou no produto carne, né? Aquela ali chama-se de limosidade superficial. Então, isso aí é o quê, pessoal? É a presença de micro-organismo, tá? Então, a gente deve ter... Essas características que eu falei são as mais importantes que a gente deve estar observando, né? Quando a gente for comprar uma carne ou outro produto. É muito importante a gente prestar atenção em tudo aquilo que a gente compra, tá, gente? Se você tem alguma dúvida, manda sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, 981056955. Isso aí. Você também pode interagir com a gente através das nossas redes sociais, no arroba TV Feliz no Instagram e TV Feliz Oficial no Facebook. Na internet, né, foi muito divulgado memes com as imagens de papelão. Existe esse risco de consumirmos um produto com papelão, realmente? Pelo amor de Deus! Realmente, né? Eu vi tanta gente dizendo que ia virar vegetariano, vegano, que não ia mais comer carne. Porque a gente realmente está com medo, realmente, de consumir, porque a gente realmente não tem como saber se aquele produto... Não sabe a procedência, né? Geralmente, nas carnes, a gente não tem como saber, porque agora, nos produtos carnes, que é, por exemplo, salsicha e linguiça, na hora da fabricação, eles podem estar acrescentando papelão. Agora, em carnes, eu acredito que seja quase impossível, porque a gente observa as características econômicas, né? E o papelão, a carne, quando ela é embalada, a indústria utiliza o papelão. E o papelão, ele é também autorizado pelo mapa. Então, eu acho que, creio que, nesse caso, a gente não está consumindo as carnes com papelão. Diante desse escândalo da carne fraca, eu pergunto, há motivos para o consumidor realmente se preocupar, parar até de comer carne? Não. Parar de comer carne, não, né? Eu, por exemplo, sou carnívoro, né? Também tenho uma família, né? Vários amigos. Então, a gente deve, realmente, o quê? Ficar mais alerta, tá? Porque, já que nossos, nossos órgãos pouco, né? As empresas que devem, pelo menos, prestar a mínima qualidade e as condições de engenho sanitária do produto, mas não estão. Então, a gente deve ser os fiscais. Então, devemos ficar bastante atentos, né? E observar bastante as características econômicas. Outra característica importante, também, é a temperatura, tá? Então, a gente vai, quando vai consumir a carne, comprar a carne no supermercado, a temperatura, ela tem que estar em 4 graus Celsius, tá? Então, o consumidor, também, tem que ficar atento, né? Na questão da temperatura, tá? A 4 graus Celsius, também, isso é feito por legislação. E tem essa coisa, também, de comprar no supermercado, né? Em lugares de procedência. Isso. Em feiras livres, né? O cuidado deve ser redobrado, porque, ali, a carne está consumida in natura, ela tem que ser uma carne muito fresca, né? Então, como não tem o selo, né, do mapa, não tem os cuidados necessários com que o supermercado se atenta, né? Então, a gente deve, também, ter a questão redobrada. Olha só, você, aí de casa, pode mandar sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, que a gente está ao vivo e te responde, né? O nosso convidado vai te responder. Você pode entrar em contato com a gente, através do nosso WhatsApp. O número é 981056955. Se você segue a gente no Instagram, também pode mandar sua pergunta por lá, viu? E se você não segue, segue aí, o arroba TV Feliz, tá? E olha só, o Júnior do Alecrim, ele está perguntando qual o perigo de consumo da carne contaminada. Júnior, o perigo é o que a gente falou aqui, relacionado aos micro-organismos. Por quê? Porque pode acarretar a doença transmitida por alimentos, que pode ser causada por vírus, bactérias ou fungos. E, em algumas pessoas, pode chegar até o óbito. Se a imunidade estiver baixa, então, temos que ter cuidado, né? Porque, às vezes, uma doença transmitida por alimentos pode levar a pessoa ao óbito. Olha aí, interessante, né, gente? Está essa polêmica grande agora no Brasil, atualmente, com essa operação, né? A carne é fraca. E aí, a gente tem que ter muito cuidado na hora de comprar carne. Olhar todos os... Tudo que ele falou, né? Porque o nome é difícil. Como é que é de novo o nome? Caracerexas ornalétricas. Orgão alébricas. Orgão alébricas. Mas é isso, gente. Resumindo, você tem que ver se a carne está no ponto vermelhinha, né? Se está corada. E, claro, sentir o cheiro. Porque, como ele disse também, reforçando aqui, ela pode estar na cor vermelha, né? Na corzinha ali. Já está com um cheirinho diferente, né? Mas já está com um cheirinho que não é legal. A textura também, claro, que deve ser avaliada, né? Às vezes, se a carne está muito dura. Tem também o lance de estar com essa babinha que você falou, pelo amor de Deus. Aí você... Aí é que você não compra mesmo, gente. E aí você fica atenta ao lugar que você vai comprar, realmente, se você vai comprar no supermercado, frigorífico. Em lugares confiáveis, né? Que tem procedência. E vamos aguardar, né? Aquela velha história da gente realmente prestar atenção nos rótulos, né? A gente... Isso. Naquela pressa de comprar, né? De fazer supermercado, a gente só apenas vai colocando ali no nosso carrinho. Não presta atenção, realmente, nos rótulos, né? Tem que ler, tem que prestar atenção. Estão lá, tem que prestar atenção, realmente. É porque, assim, a nossa saúde, né? Que está em jogo. Como você falou, não é uma simples carne, né? Ah, vou comer... Não, gente, você pode passar mal. Pode até causar o câncer, né? Se for vários anos, em grandes quantidades. A gente não sabe. É o nosso corpo, né? E até mesmo o óbito. Então, pelo amor de Deus, vamos ter cuidado, vamos prestar bem atenção. Então, claro, né? Como ele falou, somos carnívoros aí. Depende, né? Também tem gente que gosta de comer carne, tem gente que não gosta muito. E aí, você pode, quem sabe, aproveitar até virar vegetariano, né, Paulo? É verdade. Vamos comer, mas se você realmente gosta muito de comer carne, né? Você tem que prestar bem atenção na hora de consumir. E não são as carnes também, né? Na hora que a gente vai comprar outros produtos, né? Que não seja carne. A gente deve realmente prestar atenção naquilo que a gente vai comprar. Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? No próximo bloco, com a nutricionista Clara. O nosso programa de hoje está cheio de saúde, né? A gente está falando sobre temas de saúde, coisas que estão atuais acontecendo aqui no nosso país. Muito obrigada, viu, Leonardo, pela sua participação. Eu agradeço, né, em nome da Universidade, pelo convite. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus